Eu vou aquecendo. Eu vou aquecendo. Eu vou aquecendo. Sinto o amor crescer, a rotina pra te conhecer. E vim com a calma, a calma. Sinto que eu vou lhe, e você vai rir de mim com a piada sem graça. Sinto que é bem assim, quantas vezes lá perto do fim teu bom dia me abraça. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh Senti demais E fiz demais Te sentir demais Na paz que você faz Aos poucos, né? Toda vez que eu precisar Vou sorrir com teu olhar Toda vez que eu respirar Vou ganhar um beijo seu Ah, 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 pra você Ah, ah, como é bom um carinho assim Ah, 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 tá contra mim Cheirei ao acordar Fiscozinha no seu pé Na cabeça cafuné Como é bom viver assim Ah, 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 imagina Ah, 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 que meu dia é todo seu Ah, 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 e o sol ainda vai raiar Ah, 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 ah Toda vez que eu precisar Vou tocar só pra você Toda vez que eu respirar Vou ganhar um beijo seu Ah, 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 ah De onde vem, e eu é que sei Se jogar com o pé, tu e vai Se jogar com o pé, tu e vai É bem capaz, de vir lá no fundo da alma Fico sentindo na ponta dos meus dedos Fico sentindo na ponta dos seus dedos A força, a forte força E quando vem, e o efeito que tem É percebida, borda até o centro É sempre doce por fora e leve por dentro E por que vem, e eu é que sei O antebraço arrepia os cabelos O cabelo arrepia o corpo inteiro Com a força A forte força É percebida, borda até o centro É sempre doce por fora e leve por dentro A força É sempre doce por fora e leve por dentro Quero explicar o que acontece Quando um braço teu Fica em cima de um homem meu Me sinto lento Me sinto forte Me sinto uma pessoa que tem muita sorte No teu olho está escrito Quero muito que fique comigo E eu sei que vocês sabem disso Mas é claro Como você é brilhante Mas é claro Como você é gigante Mas é claro Como você é brilhante Explicar o que acontece O teu beijinho de esquivão Levitar com a ponta de um pé só Se tem um problema Se tem um problema Que não tem saída Vamos pedir o sorvete Que vende naquela esquina Enquanto o tempo passa O amor duplica Mas é claro Como você é brilhante Mas é claro Como você é gigante Mas é claro Como você é brilhante Mas é claro Mas é claro O amor duplica 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 Amém. 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 Amém.